Música Só pra você ter uma ideia do que está acontecendo na passarela do Bom Preço aqui ó No Max Antigo Olha só, dá uma olhadinha aqui ó Ó, ó Aqui em Lauro de Freitas Olha pra lá, olha pra lá, olha o asfalto Olha aí ó Se isso aqui acabar de quebrar Todo mundo vai cair aqui O carro vai jogar longe, amigo Lamentavelmente é um absurdo o que está acontecendo Tudo bem, vai botar passarelas novas, parabéns Aí a gente pergunta E essas que já existiam Quando é que vai começar a manutenção? E pra fazer a manutenção Como essas pessoas vão estar circulando? Porque ó São dezenas de pessoas que circulam crianças Todos os tantos dias aqui Em Lauro de Freitas Na passarela do Mar Aqui um pedestre passando por esse perigo O senhor está vendo o perigo que o senhor está correndo? É, exatamente Está faltando manutenção aqui Isso aí você pode ver que é geral ó Olha a espessura do concreto Então não tem manutenção isso aí, entendeu? Então corre risco criança bater aqui ó O aço quebrando, entendeu? Então a gente tem que tomar providência pra consertar isso aí Eu tenho a dizer que isso aqui é um absurdo Que a gente paga imposto Paga um bocado de coisa e não resolve nada Aqui está em presta de ter um acidente, entendeu? Todo mundo se cair aqui e morrer Ninguém está nem aí Porque ninguém vai pagar nada E eu acho que com tantos impostos que a gente paga Deveria ter pelo menos um acesso melhor né Pra gente passar Porque é de noite, é tudo apagado Tem assalto direto aqui A gente sai da escola Não tem segurança nenhuma Entendeu? É, as brancas do Matatinha Na LFTV Aqui a gente se vê mostrando a verdade Como ela é Mostra aí, mostra o asfalto Mostra aí o perigo Mostra o asfalto embaixo Olha o carro como passa Olha pra isso Se você cair amigo É que nem a bola do pé de Neymar É gol Já era Já era